Olá, está no ar a bola lampada pra você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha na Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, você que acompanha através do site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, a parceria com a Rádio Prado, radioprado.com.br, no canal de São Paulo, você assiste toda segunda-feira, 8 da noite, uma entrevista inédita pra você, e agora não tem mais desculpa, hein, desde dezembro com reprises, na terça-feira, 10 da noite, na quinta-feira, 15 e 30, e no sábado, às 9 e meia da noite, então tem várias possibilidades de você no canal de São Paulo, na programação do canal de São Paulo, assistir o nosso programa. Na Rádio Prado, o áudio dessa entrevista, uma entrevista sempre inédita, toda segunda, 7 e meia da noite, radioprado.com.br, e também no meu canal no YouTube, o canal do Fred Júnior, toda semana, uma entrevista inédita pra você acompanhar, sempre falando de assuntos relacionados ao esporte, ao futebol, e hoje um assunto interessante sobre educação financeira, investimento, a gente sabe que muitos jogadores estão já indo pra esse viés de cuidar da grana, do bolso, a carreira é curta, tem que aproveitar o momento e aproveitar o futuro depois da carreira, e tem aqueles que não cuidaram e agora se arrependem, né, porque lamentam o dinheiro que foi perdido, e a gente tem vários exemplos, infelizmente, de jogadores que não souberam aproveitar tudo o que conquistou ao longo da sua carreira. E eu tô aqui com o Henning St. Foz, ele que é da Redoma Capital, e vai falar um pouquinho sobre tudo isso, é explicar pra gente, contar histórias e possibilidades, exemplos que servem pra nós, educação financeira é pra todo mundo, pra gente cuidar do nosso dinheiro, não é tanto quanto o jogador, mas a gente tem que cuidar do nosso dinheiro. Henning, prazer. Prazer, Fred. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado você pelo convite. Legal. Como que surgiu a Redoma Capital? Bom, eu sou engenheiro de formação, mas... Que área da engenharia? Produção. Produção. Como a maioria dos engenheiros de produção, fui pro mercado financeiro logo que eu me formei. Sempre focado em prestar consultoria de investimentos, eu tenho um perfil mais comercial, apesar de ter a formação técnica que me permite ter um bom conhecimento do mercado financeiro, eu acabei optando por ir pelo lado comercial. E, inicialmente, montei uma primeira empresa, fiquei durante 10 anos cuidando do patrimônio dos meus amigos, empresários, herdeiros, enfim. O seu você já cuidava, você já tinha essa preocupação? Já tinha essa preocupação desde que eu me formei. E, sete anos atrás, justamente por gostar muito do esporte e ler muito, enfim, ter muitos ídolos aí no esporte, começou a me chamar atenção algumas matérias que eu lia a respeito de temas que você mesmo levantou de atletas passando dificuldade financeira. E aquilo começou a me chamar muita atenção porque, se a gente pensar de 15 anos para cá, os salários no Brasil deram salto também no futebol brasileiro. Claro que você já tinha jogadores indo para a Europa, para a Ásia, ganhando muito dinheiro, mas no Brasil também aconteceu esse fenômeno. E aí eu não entendia, porque eu falava, poxa, como é que pode um jogador, ganhando tudo isso que eles ganham na carreira, perder tudo e passar dificuldade financeira. Então, eu me lembro nitidamente de uma matéria que eu li com o Miller, que me chamou muita atenção porque era um ídolo pessoal, enfim, acompanhei a carreira dele toda e, de repente, li uma matéria que ele estava passando dificuldade financeira. Aquilo me tocou de alguma forma e eu pensei, bom, já que eu sei cuidar do dinheiro das pessoas, por que não montar uma empresa para cuidar do dinheiro dos meus ídolos para que isso não mais aconteça? Sim. E aí, como foi? Aí já veio a Redoma Capital? A Redoma Capital já existia antes? Não, a Redoma Capital foi fundada por mim. Eu acabei conhecendo, na época, sete anos atrás, duas pessoas do meio do futebol, no caso... E foi aleatório ou foi uma coisa que você procurou conhecer alguém do mundo? Na verdade, não. Assim, eu, enfim, durante esses dez anos que eu fiquei na minha outra empresa, eu comecei a montar um projeto para fazer um family office, uma assessoria para atletas. Eu já tinha muito conhecimento no mercado financeiro, porém eu não tinha tanto conhecimento ou não tinha nenhum conhecimento no meio do futebol. E aí, por coincidências da vida, eu tinha um amigo que conhecia alguns atletas e me apresentou. E eu apresentei para um deles esse meu projeto e, enfim, houve uma tração imediata, ele adorou o projeto, falou, nossa, não tem ninguém dedicado no meio do futebol a esse cuidado. Poxa, vamos conversar. E na época, eles tinham me apresentado para o Paulo André, que jogava no Corinthians. Ele tinha recém-vindo da Europa, um jogador super esclarecido, politizado, exatamente, que já cuidava dos seus investimentos e cuidava muito bem. E eu apresentei o projeto para ele. Ele falou, olha, Reninho, acho que faz todo sentido, vamos fazer essa história acontecer. E a gente começou a montar a história. Eu conhecia todo mundo no mercado financeiro, a gente se associou a uma empresa que estava interessado em fazer esse negócio acontecer. Criamos a marca Redoma Capital, seis meses depois o Paulo André trouxe o William Machado para o negócio. O William... O Redoma porque tinha que ser uma coisa fechada? A ideia de Redoma foi exatamente isso, para abraçar, dar uma ideia de proteção, justamente por isso. Então, o nome foi bem pensado nesse sentido. E aí, como eu estava colocando, seis meses depois o Paulo André trouxe para a empresa o William Machado. O William estava também recém-aposentado, também um cara super diferenciado. E o William acabou entrando e ficou com a gente nessa história, pelo menos nos três primeiros anos. E eles foram muito importantes no início, porque, obviamente, eu não tinha conhecimento no meio do futebol, mas sim tinha conhecimento de toda a parte de economia, finanças e consultoria. Então, eles que no início abriram a porta para Redoma no meio do futebol. Com o passar do tempo, enfim, até por questões de cada um, o Paulo André acabou saindo da empresa, ainda ele continua jogando, então ele está focando no dia a dia dele. E o William Machado acabou voltando também há um tempo para a TV, depois acabou indo para o Santos. E atualmente ele está em uma outra empresa só focado em investimentos. Só em investimentos. Só em investimentos. Porque a Redoma não faz só investimentos, trabalha educação financeira, são outros trabalhos que vocês fazem, é isso? Exatamente. A Redoma, ela não só cuida da parte de investimentos, que é extremamente importante, mas a gente presta uma assessoria 360 graus. Por que 360 graus? Quer dizer, porque o atleta tem muita necessidade enquanto ele está jogando. Para que ele fique tranquilo para jogar bola e render mais, ele precisa que todas as coisas burocráticas da vida dele estejam bem cuidadas. E é isso que a Redoma se propõe a fazer. 360 graus, desculpe, para dar a ideia da proteção do próprio logo em torno dele, exatamente. E hoje em dia a gente presta assessoria contábil, jurídica, a parte de crédito, porque muitas vezes, isso é uma coisa muito comum e que me chama muita atenção, uma particularidade dos atletas. Muitos deles, quando a gente começa a fazer entrevista, ou começa a entender como é que está o patrimônio deles, muitos deles compram imóvel financiado. Comprar imóvel é uma coisa muito boa, porque de fato assim, é uma maneira de você investir e não deixar o teu dinheiro tão disponível que ficaria muito mais fácil para você gastar. E tem a valorização imobiliária, enfim. Então, o imóvel, de certa forma, ele é um investimento... Lá para frente tem um retorno financeiro. Ele tem um retorno financeiro. Então, ele não é um péssimo investimento. Pelo contrário, é um investimento interessante. Ele era mais comum na época dos nossos avós, mas ainda assim continua sendo terreno é terreno, imóvel é imóvel, continua valorizando. Então, é um bom investimento e ele é seguro. Só que financiado já não se torna um bom investimento. Um bom investimento. E daí tem dois erros nessa história. Porque, na verdade, o atleta, muitas vezes, ele tem um contrato com um clube de 4, 5 anos. E aí ele pega um financiamento de 30. Então, aí você está cometendo dois erros. O primeiro é comprar o imóvel financiado, uma vez que, se você financiar ele por 30 anos, você vai acabar pagando 3 imóveis. Então, mesmo que você faça um bom negócio, a média e longo prazo não vai ser um bom negócio porque você está pagando muitos juros. E o segundo erro grave é o fato de que ele tem uma receita por 5 anos e tem uma dívida por 30. Então, isso é muito comum e toda vez que a gente inicia um trabalho, normalmente a gente começa por aí. Quer dizer, de repente, existem hoje mecanismos no mercado financeiro que você pode trocar essa dívida considerada uma dívida cara por uma dívida barata. Ou a gente renegocia aquilo, traz aquilo para uma... Abater parcelas, por exemplo. Por exemplo, mas não é nem... Assim, às vezes não é nem esse o caminho. Não é nem a saída. Muitas vezes a gente acaba... Existem, e aí por desconhecimento, e aí não só do jogador, mas o brasileiro é muito mal educado financeiramente, existem outros mecanismos de você conseguir crédito no mercado financeiro e de você financiar. Não existe só o financiamento imobiliário. Sim. Como consórcio, carta de crédito, enfim. Então, na verdade, entender um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, entender qual que é o objetivo daquilo e reajustar ou readequar aquela dívida para a atual realidade do atleta. E até sobre esse lado do financiamento imobiliário, por que o atleta faz isso e, por exemplo, não compra à vista? Isso porque, às vezes, o corretor é interessante para ele, porque a obra é financiada por um banco, por exemplo, e é interessante para o banco ter atrelado um novo proprietário com financiamento. Na verdade, não é isso. Ele não tem o valor total, ele quer aquele imóvel, e aí ele prefere até, pelo sonho de realizar esse imóvel, de ter esse imóvel, financiar? Ou é tudo um pouco de tudo isso, Renan? Fred, é um pouco de tudo. Na verdade, eu acho que é falta de conhecimento, assessoria que, muitas vezes, normalmente ele está falando exatamente como você falou com o corretor, e o corretor não tem conhecimento da parte de investimentos, e sim de vender imóveis, e isso é a atividade dele, mas, via de regra, ele acaba induzindo ou sugerindo que siga por esse caminho. Muitas vezes, o jogador tem aquela falsa impressão, que talvez acho que é o principal motivo, de que, como ele ganhar muito, é mais fácil ele pagando um pouquinho por mês, porque aquilo não vai pesar e cabe no bolso, as famosas parcelinhas. E já aconteceu um caso de que, eu peguei esse até bastante curioso, um atleta que falaram para ele, recomendaram que era bom investir em imóvel. E aí ele falou, bom, já que é bom investir em imóvel, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar vários e tudo financiado. E ele comprometeu 95% do salário dele em financiamento imobiliário. Ou seja, todo mês ele entrava no cheque especial para viver. Então, assim, ele estava fazendo um investimento, de certa forma, bom, só que de uma forma errada, e de repente ele compromete todo o salário dele, gerando prejuízo para ele. Então, assim, ele fez tudo errado. Enfim, isso acontece por falta de assessoria, por falta de conhecimento. E é tudo reversível? Tem casos que não... Não, tudo é reversível. Enfim, a gente tem... É trabalhoso, mas é reversível. É trabalhoso, exatamente. Tem casos, às vezes, que a gente pega e leva dois anos até reestruturar a vida daquele cliente. Quer dizer, é um jogador com uma baita de uma receita, mas de repente você pega ele inteiro endividado. Aí você não entende por quê. Você fala assim, mas peraí, você está ganhando esse salário aqui monstruoso há 3, 4 anos. Como é que você está nessa situação? Aí ele vai te contar as coisas. Tem sempre um entorno que é bastante complicado. Familiares que tem... Eles ajudam muitas pessoas. Então, assim, não que eu não ache que tem que ajudar. Eu acho que tem que ajudar, mas acho que tem que ter regra para ajudar. Que é isso que a Redoma se propõe, quer dizer, é organizar essa ajuda. Então, assim, isso tudo acaba atrapalhando muito. Que aparece um primo de terceiro grau lá. Exato. E isso acaba atrapalhando a gestão, porque muitas vezes ele também não quer falar não para a família. Não quer falar que já mudou, como está. Só foi virar estrela, já está negando, está dando não para a família. E esse é um pouco do papel da Redoma também, em blindar ele de certa forma. Porque a partir do momento que ele contrata uma gestão profissional, a gente faz esse papel de blindar ele, não só da família, como dos amigos, porque, bem ou mal, quando as pessoas olham para o jogador, vem um cifrão na frente. Então, querem oferecer negócios, querem oferecer investimentos. Porque não falta a gente. Exatamente. Mesmo não sendo especialista nisso. Então, o papel da Redoma é justamente blindar eles dessa forma para que a gente faça essa análise. Então, toda vez que eles recebem alguma coisa, é muito comum que ele chegue para mim e chegue para o próprio amigo e fale assim, olha, muito bacana, mas eu tenho um consultor financeiro, eu vou passar para ele, ele vai avaliar isso aqui, e se for legal, a gente vai entrar. E aí, o chato da história passou a ser eu, que eu que vou dizer o não para o amigo dele ou para a família, enfim, mais ou menos nessa linha. E até sobre, você falou até no início, poxa, antes de você entrar nesse meio, como pode o cara ganhar tanto e ter perdido tudo? É possível, né, Renan? Você não cuidar, por mais que sejam milhões, que você imagina, a gente fica imaginando os zeros, você fala, pô, esses zeros não vão acabar nunca. Não vão acabar nunca. Mas pode acabar. Pode, Fred, dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, não adianta nada você, enfim, não se planejar, porque o dinheiro não é infinito, quer dizer, ele é finito. Então, ele vai acabar. E se você gastar mal, não tem jeito, ele vai acabar. E a gente vê inúmeros casos. Inclusive, quando eu iniciei a empresa, eu estudei bastante, eu sou bastante focado nessa parte de educação financeira, então, fui um pouco mais a fundo para entender o porquê que acontecia isso com os atletas. Porque é isso aí, até cortando você um pouquinho. Imagina. Tem uma de Jô Soares, né? Não, não, fica tranquilo. Mas só cortando rapidinho, porque nos Estados Unidos, por exemplo, Evander Holyfield, que ganhou diversos bolsos de boxe. Mike Tyson. Eu ia chegar nesse ponto. Entre outros atletas que ganharam até muito mais vezes que alguns jogadores que você possa ter analisado. Exato. Quebrados. Exatamente. E aí, você colocou um ponto que, falando do mercado americano ou do mercado europeu, foi justamente nessa fase que eu comecei a estudar e avaliar um pouquinho, e eu percebi que não era uma característica do atleta brasileiro. Porque eu tinha inicialmente pensado que isso talvez acontecesse por uma falta de preparo, uma falta de educação. Só que quando você pega o mercado americano, o mercado europeu... São mais severos, inclusive. São mais severos e eles são obrigados a cursar uma universidade para poder entrar naquele esporte. Então, assim, ali tem educação e ainda assim os índices são os mesmos. Porque quando você olha, por exemplo, aqueles índices da Sports Build, que faz bastante pesquisa sobre isso, mostra que, se eu não me engano, 60% ou 70% dos atletas no mundo têm problemas financeiros após a carreira. Então, você vê que é uma característica do atleta. E essa característica se dá pelo seguinte, ele ganha muito dinheiro num espaço curto de tempo. Ele aproveita o momento, não lembra-se que depois... Exato. Ele não vai ter o mesmo rendimento. Exatamente. E aí tem uma segunda questão. Enquanto o atleta está no auge e ele está na vitrine, ele basicamente ganha muito dinheiro e ele não paga por nada. Porque ele é convidado... Portas abertas. Portas abertas. A partir do momento que ele para de jogar... O fote apagou. Apagou. O salário, que era milhões, passa a ser zero e ele passa a pagar tudo. Então, muda muito de figura. Isso normalmente dá um baque na cabeça dos... E ele continuou com o mesmo ritmo de vida quando jogava. Exatamente. Exatamente. Então, é exatamente por isso que acontecem esses problemas. Porque se ele não se planejar para que quando ele encerrar a carreira ele mantenha o mesmo nível de vida, é humanamente impossível. Porque senão o dinheiro acaba. Legal. A gente vai para o intervalo aqui no A Bola Não Para. E nós já vamos voltar falando muito mais sobre investimento, educação financeira. Esse lado do atleta que tem que cuidar do bolso. Porque não tem jeito. A carreira do atleta é de 15, no máximo 20 anos. E ele tem toda a vida para seguir. E é interessante a gente conhecer um pouquinho como funciona a cabeça do atleta. Em relação a investimento, se ele é aberto ou não é. O que ele pensa a respeito. A gente já volta com esse assunto aqui no A Bola Não Para. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. Você que está acompanhando a Bola Não Para, neste mês de fevereiro, você pode concorrer a três camisas do Corinthians. Claro, cada um vai ganhar uma, né? Para você tem aqui, ó, tamanho P, essa camisa polo do Corinthians. Tem esta camisa aqui, tamanho G, uma camisa de algodão bonita do Corinthians. Tem também esta camisa, tamanho M, também uma camisa polo. Você pode concorrer e ganhar com a hashtag A Bola Não Para. Você pode participar nas minhas redes sociais. No Instagram, arroba Fred Júnior. No Instagram também, arroba A Bola Não Para. Tem também no Twitter, Fred Júnior. No Facebook, Fred Júnior. Sempre com Y, J-U-N-O-R. Você pode participar acompanhando A Bola Não Para e enviando a sua mensagem, a sua participação, a sua pergunta com hashtag A Bola Não Para. Você concorrendo a essas camisas do Corinthians. Estamos de volta à Bola Não Para, segundo bloco, toda segunda-feira. A Bola Não Para, 8h da noite, aqui no canal de São Paulo, com reprises, terça, 10h da noite, quinta, 3h30, sábado, 9h30 da noite. E na Rádio Prado, você ouve a entrevista toda segunda, 7h30 da noite, o áudio da entrevista, www.radioprado.com.br Ou pode assistir no YouTube, no canal do Fred Júnior, no programa A Bola Não Para, que completou no último dia 29, um ano no ar. Eu estou com o Renan Sandfoss, da Redoma Capital. O Renan está falando um pouquinho sobre educação financeira, sobre esse lado dos atletas, que vem aumentando esse lado do atleta preocupado com o seu lado financeiro. Porque a carreira curta, 15, 20 anos, ganha-se para o atleta de sucesso muito dinheiro, mas se não cuidar, o dinheiro vai embora. E aí ele tem uma dificuldade pós-carreira e isso é muito difícil. Quantas histórias a gente vê aí de gente passando necessidade, mesmo tendo vencido no esporte, sendo feliz no esporte, ganhado muito dinheiro, mas não soube cuidar desse dinheiro. Renan, aproveitando, a gente estava falando sobre esse lado de cuidar do dinheiro, de como se pode realmente perder milhões, mesmo conquistados. Quando você tem um atleta, é claro que acho que deve ter muito boca a boca. O jogador de futebol é muito assim, né? A gente acompanha muito. Para o bem e para o mal, né? É, para o bem e para o mal, assim, um perfume e um gosta, os 30 do elenco usam o mesmo perfume. Exato. Para o cabelo, a mesma coisa. Roupa, o mesmo cara vai lá vender joia, relógio, é tudo. É um cara só, faz um sucesso. Se o cara for bem e agradar um, ele está feito num time de futebol. E acho que, como que é no seu lado? É o pouco a pouco? E como que chega? Porque tem aquele jogador que é uma parcela mínima, mais esclarecido, que eu acho que deve ser mais fácil de se lidar. Sem dúvida. E tem aquele que não sabe nada, já vem viciado de algumas formas de gasto, de utilizar o dinheiro. E aí você vem com uma outra vertente que o cara deve poder estranhar um pouquinho. Como que funciona esse lado, Renan? Bom, a abordagem é muito caso a caso. Obviamente, como você mesmo colocou, tem alguns atletas que são mais esclarecidos. Sem dúvida nenhuma, esses são mais fáceis. Até porque eles já vêm com alguma demanda pré-definida e aí a gente só ajusta aquilo para uma realidade. Tem outros casos, por exemplo, que a gente tem alguns casos hoje dos estrangeiros que vêm jogar no Brasil. Esses já são casos que a gente precisa fazer absolutamente tudo. Porque ele não conhece absolutamente nada no Brasil. Então, aí vai desde alugar a casa do cara até efetivamente cuidar da parte de investimentos, fazer remessa. Porque normalmente eles... Pagamento de banco também. Pagamento de banco também. Então, tem casos que a gente chega a fazer... Dia a dia bancário. Dia a dia bancário. Toda a parte burocrática de cartório, documentação. Isso vale tanto para o estrangeiro que vem para o Brasil, quanto o brasileiro que é expatriado. Quer dizer, a gente tem todo esse cuidado de fazer toda a parte burocrática para que ele faça tudo correto. Porque, na verdade, um grande problema que a gente percebe com os atletas, por exemplo, os brasileiros que são expatriados, são que a grande maioria é mal assessorado desde a saída. Então, eles, por exemplo, não têm nenhuma preocupação em relação ao imposto. Como é que vai ser o tratamento a partir do momento que ele é um não-residente? Você precisa fazer uma declaração de saída definitiva? Como é que você passa a cuidar da questão do fiscal a partir daí? Então, a gente orienta tudo isso. E, obviamente, cada lugar que o atleta vai tem um tratamento fiscal por conta da legislação com o país. Enfim, então a gente tem que estudar tudo aquilo e ir bem a fundo. A grande maioria, a gente tem ido recorrentemente visitar nossos clientes fora e a gente percebe que uma média de 60% a 70% dos atletas que estão expatriados não tem a menor ideia que deveriam ter feito uma declaração de saída. Nunca fizeram. Às vezes tem jogador que está 5, 8 anos lá fora. Não tem a menor ideia de como é que remete esse dinheiro oficialmente para o Brasil. Você precisa fechar um câmbio. Enfim, tem que fazer todo o procedimento. E eles fazem como? Enfim, das maneiras mais absurdas que você puder imaginar. Ainda se utilizam muito. A questão de valores não é assim... Não, não, não. Valores, eu digo assim, em moeda mesmo, com dinheiro. Isso, eles vêm às vezes com moeda. Saca o dinheiro. Saca o dinheiro. Às vezes manda por doleiro, às vezes manda pela família. Então, assim, eles acabam se utilizando de outras maneiras que não são as corretas. E aí a gente tem dois problemas, né? Porque eles são pessoas públicas e aí, a partir do momento que eles estão fazendo uma coisa errada, aquilo pode tomar uma proporção muito grande. Como aconteceu em casos recentes, como com o Cristiano Ronaldo, com o próprio Neymar, enfim. E aí, aquilo, de certa forma, é muito ruim para a imagem deles. Então, uma preocupação que a Redoma tem é sempre com essa questão de se eles estão fazendo a coisa de acordo com a legislação e seguindo os caminhos corretos. Então, é sempre essa a orientação da Redoma. A Redoma é bastante Caxias, nesse sentido, para que a gente oriente da melhor forma possível e eles sempre sigam o caminho correto. E o atleta estrangeiro, ele tem um conhecimento maior e melhor do que o atleta brasileiro, de certa forma? Ou é igual, Reni? Eu acho que, na verdade, não é uma questão do estrangeiro ou do brasileiro aí, tá? É uma questão realmente de formação muito, eu acho que é muito particular, né? Quer dizer, tem atletas que, cada vez mais, hoje em dia, com tudo online, quer dizer, as pessoas buscam mais informação, são mais interessados. Então, eles vão, se aprofundam um pouco mais. E, obviamente, tem muito uma questão também de formação familiar, tá? Às vezes, a gente tem essa sensação, porque talvez a formação familiar fora talvez seja um pouco melhor, talvez por a questão de o estrangeiro ser obrigado a fazer uma universidade, mas isso também não é em todos os países. Então, isso é meio relativo. Então, às vezes, você pega casos de estrangeiros que estão, assim, mais antenados, mas também, hoje em dia, tem bastante jogador brasileiro que, como você mesmo colocou no início da entrevista, cada vez mais eles estão preocupados com isso e buscando isso. Inclusive, porque eu acho que eles leem bastante e percebem que é uma coisa recorrente, que isso acontece, diversos atletas tiveram esse problema no passado, vira e mexe, sai na mídia novamente, chama a atenção deles também. Então, acho que cada vez mais, e aí eu acho que até não é só o jogador. O brasileiro está buscando um pouco mais de educação financeira, cada vez mais, para entender, porque eu acho que, assim, a nossa independência financeira, ela depende tanto do nosso trabalho como de um bom cuidado. Se você cuidar bem do seu dinheiro, no mínimo, você antecipa a sua aposentadoria. Sim. E, Renan, claro, esse cuidado com o dinheiro, vocês têm e trabalham com isso, mas, às vezes, o jogador, a gente sabe, normalmente, o primeiro salário que o cara ganha um pouco mais alto, o cara quer comprar um carro, dar uma casa para a mãe. Sem dúvida. Mas sempre tem essas coisas, né? Um carro, e o carro não é um carro barato, é aquele super carro. E aí, vocês trabalham com isso também, o cara fala, ó, estou com esse dinheiro, mas eu estou querendo comprar um carro, sei lá, melhor você não fazer isso, faz aquilo. Tem esse lado? Tem esse lado também, quer dizer, a Redoma se propõe a ajudar ele com essa assessoria 360 graus, justamente, também, para ele gastar bem o dinheiro dele. Porque, na verdade, o que acontece? O problema não é gastar, o problema é gastar de uma forma errada e, muitas vezes, sem pesquisar, ou, muitas vezes, por ele ser jogador de futebol, a pessoa que está vendendo para ele acaba colocando um sobrepreço, acaba, enfim, não facilitando na forma de pagamento. Então, o papel da Redoma, nesse sentido, é blindar eles, tanto na contratação de serviços como na aquisição de bens. Porque o jogador, muitas vezes, ele é muito explorado. Então, às vezes, poxa, ele quer fazer uma reforma na casa dele, aí chega o prestador de serviço, vê que o jogador quer cobrar três vezes mais. Então, assim, isso não está certo, entendeu? Ele trabalha, se dedica, soa para ganhar o dinheirinho dele e, poxa, não é porque ele ganha um recurso maior que ele tem que ser explorado. Então, o papel da Redoma, nesse sentido, é blindar ele e isso a gente faz muito bem. Quer dizer, a gente faz, tem hoje uma rede já de fornecedores que, naturalmente, trabalham com a Redoma e tem preços justos e ainda concedem descontos por conta do volume. E, muitas vezes, quando a gente tem que ir atrás de novos prestadores de serviço, a gente terceiriza aquilo, mas a gente faz uma pesquisa para buscar sempre a melhor condição para o nosso cliente. Porque a gente está na ponta onde a gente quer que o cliente guarde mais. Então, obviamente, a gente tenta ajudá-lo a gastar da forma mais consciente possível. Mas é muito natural e a gente percebeu isso e teve essa sensibilidade de não ser o chato da história e falar para o cara que ele não pode gastar. Especialmente os jogadores que estão iniciando a carreira, porque ele vem com um consumo muito reprimido. Então, ele tem a necessidade de comprar, como você colocou, o primeiro carro, dar uma casa para a mãe. Enfim, então, eles têm essa necessidade. Então, a gente, pelo menos nos dois primeiros anos, são anos, normalmente, que eles acabam consumindo mais e a Redoma entra para ajudá-los a consumir conscientemente. Uma onda, por exemplo, que acontece muito aqui em São Paulo, os jogadores estão comprando muito imóveis em Alphaville para morar. O jogador treina na Academia de Futebol, no Palmeiras, no CCT da Barra Funda. Não é próximo já na Lapa. Não é próximo. Quem treina no Corinthians, então, mais ainda, mais longe ainda. Você vai para outra marginal. São ondas que acontecem. Tem época... Vocês veem isso também? De alguma forma, vocês tentam ajudar? Porque não era assim. Antigamente, eles moravam mais na região de Perdizes, quem entra no São Paulo e Palmeiras, Corinthians na região do Totopé, Anália Franco ali. E agora está esse negócio de Alphaville. Você vai ver o jogador estar em Alphaville. Claro, eles buscam uma privacidade maior, a família tem um lugar mais tranquilo e tal. Mas, se a gente pensar, não o lado só financeiro, mas o lado da saúde, de você estar no trânsito, indo e voltando para um treinamento em Alphaville, não sei se torna um bom negócio no final. Mas, o que você vê desse lado? Esses bums que acontecem... Mas, eu acho que, assim, via de regra, o atleta que ainda está em atividade, ele não deveria se preocupar tanto em ficar adquirindo imóveis, pelo menos imóveis residenciais, os imóveis que eles vão utilizar para eles. Mas, se eles tiverem imóveis residenciais para renda, ok, isso faz todo sentido. Imóveis que eles comprem visando investimento, visando um desenvolvimento imobiliário, visando renda, eu acho que isso tudo é super bacana, é super válido e eu acho que é uma composição do investimento. Agora, imóveis que eles vão comprar para uso próprio, que eles não querem alugar, eu não acho que, ao longo da carreira, faça sentido ele adquirir esse imóvel. Porque ele não vai parar, cada hora ele está em um clube, e ele não vai utilizar aquele imóvel. Às vezes, quando ele utilizar nas férias, vai utilizar por um mês. E aí você ter um imóvel extremamente caro, com uma manutenção cara, para você utilizar um mês por ano, não faz sentido. É melhor todas as vezes que ele vier de férias, a gente alugar um baita de um imóvel, aonde ele quiser, que compensa muito mais, e a gente deixar o dinheiro dele investido no banco. E a última, que é para quem está assistindo a gente, e claro que você, cuidando do mercado financeiro, pode falar um pouquinho. Há uma perspectiva, um otimismo para 2019, seja um pouco melhor para todo mundo. Ah, acho que sem dúvida. Quer dizer, as perspectivas são boas. A gente já vê sinais com a própria Bolsa, enfim, batendo máximas históricas. O brasileiro está mais otimista. A gente percebe também que o mercado imobiliário, que é o primeiro a sofrer na crise, ele já começa a voltar. Deu uma respirada. Deu uma respirada. Você já começa a ver novos lançamentos na cidade. Então, isso é um bom indício que a economia está começando a voltar. Então, as perspectivas são boas, sim. Eu acho que vale a pena ficar atento com as oportunidades de mercado. Obviamente, com a queda de juros, o investidor vai ter que correr um pouquinho mais de risco para ele conseguir atingir as mesmas performance que ele atingia no passado. Mas ele consegue, dessa vez, quer dizer, nesse momento ele vai correr um pouco mais de risco, mas com mais alicerces, ou seja, com mais consistência na história. Porque, de fato, as coisas estão melhorando e é o que a gente espera. Que bom. Renan, espero que você tenha gostado da entrevista. Gostei muito. Muito obrigado. Até a próxima sucesso para você. Obrigado, viu? Muito obrigado. Foi um prazer. Agradecendo o Renan Sandfoss, ele que faz parte da Redoma Capital, participando aqui do A Bola Não Para, que toda segunda-feira tem uma entrevista inédita falando de esporte e de futebol para você. Fica o convite, reprises, terça, quinta e sábado. E também no canal do YouTube, no canal do Fred Jr., você pode acompanhar mais uma vez essa entrevista. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.